O que é o meu nome? Esse aqui, ó. Esse é o lugar que eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aí tem família, não tem problema com o meu. Mas é meu nome, né? Não, deixa eu ver. Mas de uma coisa aqui, que você é com uma jeans fora da contexto. Não, Carol, mas é um filme investigante. É um bem, né? É um filme que a gente faz de um sequestro de roupa, um casal e assim, fazia uns... Aparecia em paralelo assim, eles sequestrando o casal, né? E em outros momentos, eles na casa deles, com a família, sabe? Uma coisa assim, super... Não, pois é, tem que poupar arroz, tem que comprar feijão. Aí, ó lá, sequestrava. Eu não lembro o nome do filme, cara. A minha amiga me perguntou também. Mas assim, violentíssimo. Você fica assim, caralho. E quando finalmente eles conseguem soltar a mulher, elas são sequestradas pela polícia. E eu, sexto braço. Quando você sai um... Aí você tem a realidade de tudo, né? Você é característico, né? Tem um dia que vai sair com algum reto e você vai dar um gênero, né? Mas eu acho que ela gosta de te dar assim, né? Eu acho que tem muito arrumado. Bom, não sei lá. Não, não sei lá. Não, não sei lá. 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 Mas eu vou te pedir. Esse barco para a gente ir, essa rapaz. É um barco que fica em casa. Eu sei. Eu já fui com você nesse barco. É um barco que fica em casa. É um barco que fica em casa. Aqui embaixo tinha minha carteira. Eu quero te pedir. Isso. Isso mostra o quão tranquilo é esse barco. Tem Pixi? Pixi. Pixi não, né? Quem dera. Deixa eu perguntar uma coisa fora desse contente, Alex. Como que eu passar a segunda-feira que vem? Nove horas. A Fabiana tá filmando. Vai botar nove horas.